Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, estou aqui para pedir ajuda de vocês em nome do Vitor Paixão. Se você já me acompanha aqui nas redes sociais, você já viu o trabalho que o Vitor faz. Ele é ex-militar, ele tem um trabalho, um grupo social com jovens carentes, onde ele procura passar valores do Exército Brasileiro, ele procura passar coisas que ele aprendeu no Exército. Ele iniciou, na verdade, esse projeto antes mesmo de ingressar no Exército Brasileiro. Era um jovem super trabalhador, perdeu a mãe muito cedo. E ele, na semana passada, se envolveu num acidente de moto, quando ele estava trabalhando, entregando alimentos por aplicativo. Então, ele está precisando fazer uma cirurgia, ele machucou a perna, muito sério. Está precisando fazer essa cirurgia. Aqui no estado de Roraima, a gente não está tendo cirurgias no hospital público, no HGR. E ele está precisando fazer essa cirurgia o mais depressa possível, para que ele não fique com sequelas. Eu vou deixar aqui do lado uma foto do Vitor, para você, de repente, lembrar quem que é o Vitor. Eu vou deixar também aí a conta que você pode fazer a sua doação. Então, cara, se você puder doar R$2, R$5, R$10, R$100, cara, dentro da sua possibilidade. De repente, se você não puder ajudar com dinheiro, mas compartilha esse vídeo. De repente, se chega alguém que pode ajudar o Vitor aí, certamente ele vai ficar muito agradecido. Nós todos vamos ficar muito agradecidos, beleza? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? E lógico, a gente tem que fazer o possível para ajudar uma pessoa que, dentro das suas possibilidades e capacidades, está sempre ajudando outras pessoas. Beleza? Então é isso. Fé na missão. Muito obrigado, desde já, pela ajuda aí que vocês darão. E até mais. Tchau, tchau.